E a partir deste mês, o Brasil recebe a primeira remessa de doses da vacina contra a Covid-19, fruto da aliança global COVAX Facility. São imunizantes da AstraZeneca Oxford. A adesão ao consórcio internacional foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, mas com alguns vetos. Com a adesão à aliança internacional COVAX Facility, agora sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, o Brasil deve receber mais 42 milhões de doses da vacina contra a Covid-19. Esta aquisição vai contar com recursos do Ministério da Saúde e também do crédito extraordinário de R$ 2,5 bilhões, aberto em setembro passado. O presidente Jair Bolsonaro vetou o trecho da lei que dava à Agência Nacional de Vigilância Sanitária cinco dias para autorizar o uso emergencial de vacinas. confirmou que o item contrariava o interesse público, dispensando a prévia análise técnica por parte da Anvisa acerca da segurança, qualidade e eficácia em cada caso. O COVAX Facility é um instrumento internacional apoiado pela Organização Mundial de Saúde e reúne 160 países que se organizaram para financiar iniciativas de desenvolvimento e fabricação de vacinas, além do fornecimento para países pobres e de renda média. Até o fim de maio, está prevista a entrega de 237 milhões de doses do imunizante da AstraZeneca para 142 nações, segundo o consórcio. Neste mês, segundo o Ministério da Saúde, o Brasil já vai receber 2,6 milhões de doses vindas do COVAX Facility. Os estados e o Distrito Federal recebem ainda outros 5,8 milhões de doses da vacina da AstraZeneca e 22,7 milhões de doses da Coronavac, produzidas pelo Instituto Butantan.